Música Salve galera, bem vindos a mais um episódio da temporada Hawaii 2003 e 2014 do Rikosurf Com apoio, como sempre, da Nias Tour e da Losh Na tarde desta quinta-feira, dia 5 de dezembro Eu vim para o Waimea, onde aconteceu a cerimônia de abertura da Quicksilver e Memória de Ed Aical Evento que não tem apenas a cerimônia, lógico que a cerimônia é a parte principal Mas também tem música, tem muita comida, enfim Muita gente vem conferir aqui os principais nomes do Big Surf Mundial fazem parte dessa cerimônia Tudo bacana O Brasil representado por Carlos Burli, que está na lista principal E também por Danilo Couto, que tem grandes chances, já que ele é alternate Logo depois que o Carlos Burli saiu de dentro d'água, onde rolou aquela cerimônia, aquele círculo Eu bati um papo com ele, ele falou da emoção de participar desta cerimônia E também da expectativa de o campeonato acontecer este ano Ah, é sempre muito bom poder participar desse evento Pra mim é a cerimônia mais especial que tem no mundo Eu não perderia jeito nenhum Faço tudo pra estar aqui Porque eu gosto dessa energia Eu me alimento dessa energia Acho que é o sentimento mais puro do surf A gente vem aqui pra ouvir coisas bonitas Sobre amizade, companheirismo O mar, a natureza O nosso amor, a nossa paixão Tudo que a gente vive Confundindo português com inglês Tudo que a gente vive Por estar presente aqui nesse momento E é muito bom poder retornar e fazer parte desse grupo seleto de surfistas Que participam do LA Cal Agora fica a minha torcida pra que o evento aconteça E que a gente possa surfar boas ondas Ondas incríveis E que todo mundo consiga também se sair bem E voltar pra casa, né? Que é o mais importante Que a gente sabe que é um esporte de risco Quando tem risco a gente tá sempre torcendo pela segurança Pelo bem-estar do próximo, né? Principalmente hoje em dia, né? Que a gente pega ondas maiores, maiores, se arrisca mais Mas a tecnologia tá evoluindo Dos equipamentos também Então fica aí a minha torcida pra que O evento aconteça E que a gente surfa ondas incríveis E que todo mundo se saia bem Então é isso, galera Então fica a expectativa de acontecer o E.J. Cal Já que na história ele só rolou oito vezes Sendo a última em 2009 Com o californiano Greg Long sendo o grande campeão Então é isso A gente termina mais um episódio da temporada Hawái 2013-2014 do Rico Surf Mas eu volto em breve, beleza, galera? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!